E aí galera do youtube essa vai ser mais uma vídeo aula de como editar esse menu aqui no seu template no blog então qualquer coisa se você não sabe colocar template vai estar aí debaixo da descrição a minha vídeo aula e como criar página é isso que eu vou ensinar agora para criar esse editar esse daqui precisa criar uma página porque vai aqui está downloads se eu clico downloads vai em página nenhuma tipo não vai ter vai ficar na mesma página que você parou certo é como se fosse eu atualizar a página então você vai ter que vir aqui no seu blogger né no blog que você criou e vai vir aqui ó criar nova postagem e aqui você vai escrever qualquer coisa tipo se for de downloads que você vai fazer você vai pesquisar sobre o jogo a imagem aí tipo vai colocar aqui oi sou vinícius eu tenho 13 anos e esses negócios aí aí você vai lá né vai publicar aí tem pessoa que não sabe disso para algumas pessoas aqui fica como amigo amigo fica com amigos então se você não tem nenhum amigo no blog não vai estar publicado para ninguém ninguém vai conseguir ver então o que você tem que fazer tem que marcar em público eu já prefiro marcar todos isso que aí pra quem tiver aí eu ver tudo esse bem compartilhar compartilhar é aqui vai estar aqui né você vai visualizar não vai estar em página nenhuma só vai estar aqui nessa parte aí você quer colocar como contato aí você vai clicar aqui vai clicar aqui para dar um certinho vem aqui em marcar postagens selecionados novo marcador é aqui que você vai clicar vai escrever alguma coisa tipo download sei lá contato aí vai dar um ok nesse contato aí ele vai vai ficar aqui como na frente que estiver escrito traço aqui vai estar um traço laranja aí fazendo isso você não vai estar com com o site ainda você não vai saber o site que está isso daqui então você vai ter que aqui visualizar aí sim vai estar com o site aí você copia esse site certo copiando esse daí você vem em modelo vem editar gtml e você vai apertar shift f3 aí apertando isso daqui você vai escrever o que você quiser né que você quer procurar tá tipo se aqui tiver escrito home você vai ter que escrever home aqui com h certo então como o meu já está editado o início vai estar aqui em cima fazendo isso fazendo isso o seu negócio vai ter editado ainda então ele vai estar com uma barra aqui ainda escrito home então fazendo isso você vai escrever aqui tipo meu meu é início contato quer dizer aí contato aí você vem aqui contato aí aqui nesse bar que você vai colocar o site então você apaga essa barra aqui dá um ctrl v que você colocou aí fazendo isso você vai em salvar modelo ou então visualizar se você quer visualizar primeiro aqui ficou contato viu antes estava início aí faz isso então salvar modelo e vai fazendo isso e uma dica que tem tem menu aqui que fica bastante coisa edit 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 fica bastante coisa tem como se exclui isso daqui e quando a pessoa vem aqui quer tirar ela vai apagar certo não é assim porque sempre vai dar erro então o que você tem que fazer então o que você tem que fazer tem que deixar assim ó deixar nesse nome aqui ó vai estar assim esse negócio aqui vai estar escrito edit e edit aí ó aí ó como é que vai ficar vai ficar com esse tal de edit aqui aí que que você vai fazer você vai dar um espaço aqui e vai dar um outro espaço aqui certo ou então deixe sem espaço nenhum melhor sem espaço nenhum aí aqui nesse site aqui você vai deixar uma barra mesmo aí você vai dar um visualizar e não vai ter mais nada certo não vai ter mais nada para você clicar aí é isso daí você vai editando o que você quiser aí você edita o que você quiser e é isso aí galera é muito simples e espero que gostem né curtem comentem entrem no meu blog no meu canal no meu blog também se quiserem tá aí debaixo da descrição se inscrevam por favor assinem aqui pra quem visitar aqui meu blog esse negócio aqui e é isso daí galera espero que gostem né curtem comentem novamente e boa sorte aí pelo seu blog valeu